Fala aí, garaninha! Tudo beleza? Franco Gameplay aqui na área para mais um videozão e hoje vamos conferir mais três jogos grátis para PC disponíveis lá na loja da Steam. Além, claro, do novo jogo gratuito da Epic Games Store. E caso você curta jogos grátis, já deixa aquele likezão, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. E feito tudo isso, sem mais enrolação, vamos aí ao vídeo de hoje. E o primeiro game grátis aqui da lista é o consagrado Helpless, que se trata aí de um game de exploração com muita, mas muita narrativa, no qual uma mãe tenta encontrar abrigo junto aí com seu filho para poder sobreviver a várias condições adversas. Olha, o game até que tem gráficos ok, além também de contar com uma história que vai, claro, te prender do começo até o fim. E você pode resgatar esse jogão aí agora de graça, sem custa algum. Basta você ir lá na sua conta da Steam, procurar pelo game e resgatar. E o segundo aqui jogo grátis dessa lista é o Ethereum Online, um jogo de RPG com gráficos pixelados totalmente feito no 2D, que se passa em um planeta recém-habitado e olha que apresenta recursos escassos e você vai precisar aí se juntar a um clã ou até mesmo jogar sozinho, se você for hardcore, tendo aí como objetivo dominar a terra chamada de Ethereum. Olha, e bem, é caso você curta jogos nesse estilo aí, vale a pena demais resgatar. O que eu achei interessante é que ele tem aquela visão por cima, além de contar com um tipo de gameplay mais frenética, ou seja, bem rápida. Sem falar que ele é bem leve também e roda em qualquer coisa que ligue na tomada. E o terceiro jogo que grátis da lista tem um nome, digamos, bem diferente. E se você curte jogos de plataforma, vai curtir também esse game. Estamos falando aí do Alpacalipse, um jogo aí de ação em 2.5D, no qual você vai controlar uma personagem chamada Pancake, Pancake, olha que nome engraçado, que está lutando aí contra as forças do mal para poder salvar a sua esposa. O jogo foi totalmente desenhado à mão, é muito bonito, diga-se de passagem, e possui aí cerca de 10 níveis para você poder completar. Além, claro, de ser um jogo extremamente leve. E agora, vamos aí lá para a consagrada Epic Games Store, que liberou mais um jogo grátis nessa quinta-feira para todos aí resgatarem de forma permanente no PC. E o jogo da vez é o Chess Ultra, que se trata aí de um game de xadrez com gráficos espetaculares em 4K, que pode aí ser jogado tanto em modo cooperativo online quanto local. E você tem de hoje, quinta-feira, dia 23, até a próxima quinta aí, que será no dia 30 de março, para você colocar esse game de graça na sua conta sem custa algum. Então já marca aí na sua agenda para você não esquecer. E para fechar aqui o nosso videozão com chave de ouro, não é um jogo grátis, mas sim um conteúdo aí de DLC. A Epic liberou um pacote do jogo grátis, o World of Warships, que se chama Pacote de Iniciante Isshizuki. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. No qual aí te dá direito a alguns itens dentro do game. Porém, vale aqui a pena lembrar que você só poderá usar essa DLC, se, claro, você jogar usando a conta do jogo criada na Epic Games Store. E essa DLC também está de graça para você resgatar até a próxima quinta-feira, dia 30 de março. Então anote aí e resgate tudo para você não perder. Bom, galera, então esse aqui foi mais um videozão de hoje aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça o seu likezão. Se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo video. Um grande abraço. Valeu. E fui!